PINGADO Amigo do Pingado, mais uma edição do podcast da Família Café Belgrado, que trata de futebol. A Tim. A Tim é um espirro ou é uma liga, Lucas? Tudo bem? Tô tão animado, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos do Pingado. Animadíssimo pra falar da série Tim. Melhor liga, Guilherme. Pelo menos no quesito nome por minuto, a Tim é aquela que dá vontade de ser falada e repetida por todos aqueles que gostam de um bom espirro. Você acha a Tim melhor do que Liga Noss? Que é um nome muito bom também. Guilherme, a maior probabilidade é de a gente ter portugueses ouvindo do que italianos. Então vou deixar a Tim aqui no segundo lugar. Liga Noss, primeiro lugar. A não ser que quem esteja ouvindo, o português que esteja ouvindo, não goste do nome Liga Noss. Aí você manda mensagem e eu troco de opinião. Ok, então. Opinião aqui sincera, honesta, criteriosa. Antes de tudo, né, Lucas? Sempre bom ter critério pra falar deste campeonato, campeonato italiano. Hoje vamos falar disso, vamos falar de outras coisas também. Tá se tornando uma tradição aqui no Pingado falar de outros assuntos no meio do assunto principal. E também esse episódio dominical gravado no domingo à noite. Provavelmente ouvido ou na madrugada de domingo pra segunda, porque tem muito ouvinte que é ansioso. Ou ao longo da semana. Muito obrigado pela audiência. Crescente audiência, Lucas, aqui do Pingado. Você pode participar e mandar mensagem pra mim ou pro Lucas ou Guilherme Tadeu no Twitter. Ou Nepopop. Não, não tem o Nepopop. É só o Nepopop também no Twitter. Ou no pingadopodcast.gmail.com. Não tem Twitter do Pingado. A gente não vai fazer porque é muita rede social, Lucas. Chega de Twitter. Então, a melhor maneira de falar... A gente pode tentar fazer um TikTok, do Pingado. TikTok também não vai ter, não. Por limite de idade. Porque o TikTok não tá liberando a gente de fazer inscrição. Complicado. Você pode fazer em uma das suas filhas. E aí, de repente, eles autorizam a gente a mexer, Lucas. Porque tem limite de idade. Se você ouvinte é um TikToker, por favor, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente e nos ensine. O grande sonho do Guilherme atualmente é ele saiu de ser YouTuber e agora ele quer ser um TikToker. Lucas, você falou com muita propriedade aí que temos mais ouvintes em Portugal do que na Itália. Na verdade, Portugal é a nossa segunda maior base aqui do Pingado. Um abraço para todos os nossos ouvintes portugueses. E muito próximos a eles, Lucas, os estadunidenses. Os americanos aí, provavelmente brasileiros nos Estados Unidos. Ou estadunidenses que falam português e gostam muito de futebol. Essa possibilidade também. Eles estão bem próximos ali na audiência do Pingado. E na sequência, você quer adivinhar qual é o quarto país que mais houve o Pingado? O Pingado, vou colocar aqui um Austrália. Não é Austrália não. É o Reino Unido. Não é só um país. É um coletivo de países que é categorizado aqui como United Kingdom. Então foi pegadinha. A pergunta foi pegadinha. Não tinha como acertar. Ok. E o próximo país, então, exclusivo? Suécia. Eu não sei porque você acha que a gente teria ouvintes na Suécia. Espanha, Lucas. Espanha completa aí. O top 5 de países que ouvem o Café Belgrado. Temos ouvintes no Canadá. Isso antes desse episódio da Série A-Team, né, Guilherme? Porque certamente esse episódio da Série A-Team vai chegar aos ouvidos italianos e vai bombar nos rankings aí. Certamente. Os ouvintes italianos, um forte abraço. Nós temos também, mas é a parte menor, é a parte pequena da nossa base. Temos, por exemplo, mais ouvintes no Peru, na Eslováquia, no Japão, na Bélgica, na França, na Hungria, na Austrália, na Alemanha e no Canadá do que a Itália. A Itália está ali no top 15 ali. Tem alguns que eu pulei aqui. Mas, enfim, na Polônia também. Um abraço para todos os nossos ouvintes de fora do país, mas também do país no Brasil. Lucas, você tem ideia de qual é a cidade brasileira que não é capital que mais ouve o Café Belgrado? Desculpa, que mais ouve o Pingado? Guilherme, a gente está ganhando muito tempo aqui nesse começo, então estou me empolgando a cidade e São Paulo. Não, não, a cidade sim, mas que não é capital. Capital como São Paulo, Rio, BH, Brasília, Curitiba, Florianópolis. Um abraço para todos. Não tinha ouvido direito, porque muitas vezes você fala e eu fico viajando aqui. Então, eu vou colocar Campinas. Errou, Lucas. É Guarulhos. Acho que é a maior cidade de interior do Brasil. Não é bem interior, né? Quase ali ao lado da capital. Mas se Guarulhos não valer, um abraço para o povo guarulhense. Blumenau. Blumenau é a cidade de interior, de fato, sim. Que mais temos ouvintes. Um abraço para o povo de Blumenau. Ouvindo aqui o Pingado. E a base de ouvintes de todo o Brasil. Lucas, é praxe no modelo futebol, que é povão? Você tem que falar com as massas. Então, você tem que mandar abraço para as cidades, países, entendeu? Por isso que eu comecei diferente o podcast de hoje. Agora, estamos livres para tumultuar, fazer o que você quiser. Ok, então vamos começar, Guilherme, falando do que não é o assunto do podcast. Que assim a gente vai esquentando até falar no assunto. Pessoal que torce Liverpool, nem sabia que tinha torcedores do Liverpool no Brasil, mas aparentemente temos muitos agora. Parabéns, né? Conquistaram a Premier League. Sonhada a Premier League. O Klopp fez um belíssimo trabalho, como a gente já tinha comentado aqui. Como todo mundo sabia. Liverpool poderia ter sido campeão com muito mais antecedência. Mas mesmo assim, ainda assim, né? Foi o campeão com o maior número de rodadas faltando. Vai receber o corredor do aplauso aí, contra o seu rival da temporada, Manchester City. Foi realmente imparável na temporada, né? Uma temporada mágica, épica para o Liverpool. Recentemente campeão da Europa, recentemente campeão do mundo. Agora campeão inglês. Todos os méritos. Um futebol belo e um futebol vitorioso também, né? Nem sempre dá para aliar isso tudo. É histórico o elenco do Liverpool. Uma linha de frente absolutamente incrível, né? Formada por Salah, Firmino e Mané. Esses três têm se mostrado ano após ano imparáveis. Ano passado campeão da Europa, como o Lucas falou. Agora, o ano passado já poderia ter saído o título inglês por rendimento. Mas acabou que não veio, porque o City também estava no ano mágico. Esse ano veio. Aliás, a história do Klopp é incrível, né? Porque por onde passa, e não são tantos lugares assim, né? Começou no mais, vai para o Dortmund. Agora no Liverpool, sempre com campanhas incríveis. Claro que no mais não teve título, mas no Borussia Dortmund, campeão alemão. Imagina, você é finalista da Champions League. Chega no Liverpool, campeão da Champions League, agora campeão inglês. Um trabalho de longo prazo, com muita inovação. Esse sistema de pressionar o adversário depois que você perde a bola. Revolucionou mesmo o modo de jogar. Na Alemanha a gente vê bastante isso e aos poucos isso está se tornando uma marca em todo o mundo. Então o Liverpool tem muito, muito a ensinar. É um meio campo também muito veloz, né? Marca e apoia. Henderson, Fabinho, Wijnaldum. Cara, esse time é histórico, maravilhoso. O fabuloso zagueiro Van Dijk. O goleiro Alisson, o goleiro brasileiro. Cara, esse time é maravilhoso. Não tem muito o que falar, a não ser dar os parabéns para o Liverpool. Um time que fica para a história já, mas que dá a impressão que tem mais anos aí de dominação. De resto é isso, a Premier League, né Lucas? O seu time aí que você disse que ia torcer está brilhando. Curiosamente, será que o Chelsea tem alguma imunidade à zica do Nepopop? Guilherme, aquilo que aconteceu com o Schalke e as pessoas acabaram extrapolando aí, achando que é uma marca do Nepopismo, foi uma infelicidade, né? Um conjunto de fatores, o time está quase na falência, jogadores importantes machucados. E aí, algumas goleadas de quatro ou mais gols fazem as pessoas pensarem que eu fui pé frio naquele momento, só porque o Schalke não ganhou nenhuma partida depois. E tem o seu histórico com o Sanz, porque as pessoas já partem disso para te analisar. Mas Guilherme, será que, olha só o estado do Sanz, será que fui eu, velho? Eu cheguei no Sanz, ali tudo era mato, o Sanz era ruim pra caramba. E aí, veio o Nash junto comigo. O problema é que eu durei mais que o Nash, Guilherme. Mas, você estava lá no começo, você sabe que eu tive anos de gloriosas lá com o Phoenix Sanz. Então, isso aí do Schalke acabou deixando o pessoal meu cabreiro. E aí, na La Liga, eu fui ousado, é verdade, porque eu escolhi para ir para a Champions, dois times que nunca vão para a Champions, ou raramente vão para a Champions, já estava e nunca foi, a sociedade raramente. E aconteceu, por algum acaso, deles também caírem bastante na tabela. Mas, fora isso, você pode ver que o Chelsea está muito bem. Você pode ver que o Porto, que eu declarei torcida e depois tive que tirar a torcida, por pedidos portugueses, está com boas chances. Então, dá para ver que essa história de Nepal pé frio aí ficou para trás. Chelsea não só está jogando bem, como deu título para o Liverpool, né? Dá para dizer isso aí. O Liverpool campeão, graças ao trabalho incrível do Chelsea. Ganhando, a gente até falou do Chelsea no episódio da Premier League, que não era para ele estar tão bem assim. E anima, né? E agora, o que sobrou na Inglaterra, por enquanto? Enquanto não recomeçar a Champions, vai ter a FA Cup, semifinal e final. E lá estão grandes times nas semifinais. Chelsea contra o United, Arsenal contra o City. Dois jogaços, né? O Arsenal não está tão bem como esses outros, mas os outros três com aspirações grandes ainda na Premier League. O City já garanteu vaga na Champions. O Chelsea, praticamente. O United ali está vendo que competição europeia sobra para eles. Mas ainda vão brigar por um título importante, relevante, né? A FA Cup. A Copa do Brasil da Inglaterra, Guilherme. É. O problema é que eles têm muitas copas lá, Lucas. Então tem a Copa do Brasil e a Copa do Brasil. Mas essa é a Copa do Brasil. As outras é tipo o Rio-São Paulo. Aliás, tem uma série da Netflix, The English Game, que conta a história do início da FA Cup. Recomendo, viu? Muito, muito legal mesmo. Quem não assistiu ainda, fica o convite. Na Premier League tem ainda a briga pela Champions com um convidado, um intruso ali, vamos dizer assim. O Wolves, né? Estão chegando de pouquinho, né? Se instalando como um poceiro ali para usar aí o Chico Buarque nesse podcast do Pingado. Se aproximando. O Leicester andou tropeçando. O Chelsea vem muito bem, como o Lucas falou. E está se aproximando do Leicester. A distância entre os dois era maior na época da pausa. E o Wolves, se o Leicester continuar com uma campanha Claudicante, tem um jogo a menos ainda. O Wolves pode aprontar. Já é uma campanha absolutamente incrível. Mas do técnico do Nuno Espírito Santo. E pode se tornar ainda melhor. Então, vamos ficar atentos a isso aí. Mas, de modo geral, quando acaba o título, quando a gente tem que começar a caçar as copas e tal. Confesso que fico meio nessa, meio na bad assim, Lucas. Não gosto tanto. Até assim, ah, legal, vai para a Champions. Cara, mas tá. É legal para o orçamento do time. Acho que a torcida até dá uma empolgada. Mas a gente acompanha o campeonato mesmo para ver o título, para ver isso. E como o Liverpool já está campeão há muito tempo. O que tem para ver a Premier League é a própria experiência Premier League. Do que propriamente competitividade. Então, ver os bons jogadores. Sempre que tem um jogo bom, acompanhar. Mas como o Lucas falou, vou ficar atento na FA Cup. E esperando o retorno da Champions no início de agosto, em Lisboa. Lucas, outro ampaçã aqui. A Liga espanhola. La Liga com Vini armando o caos, hein? É isso, Guilherme. O outro assunto que não é assunto desse episódio de hoje é o Real Madrid. Líder, mais líder do que nunca. É demais essa expressão, né? Às vezes o time, por exemplo, o Liverpool. Esse sim é mais líder do que nunca, né? 23 pontos, faltando 7 rodadas. Beleza. Mas o Real Madrid está 3 pontos na frente do Barça. E mais líder do que nunca. Na boca do povo. Tem 3 pontos e meio, né? De vantagem. Porque mesmo que o Barça empate em pontos. O Real Madrid tem a vantagem do confronto direto. Não tem como tirar em saldo de gol. Não tem como tirar em número de vitórias. É o primeiro critério de desempate lá na Espanha. Confronto direto. Já não tem como o Barça ter a vantagem nisso. Então, o Real Madrid sempre vai ter a vantagem pelo número de empates. Pelo número de pontos. Então, tem uma boa liderança nesse momento. O Real Madrid. E meio inesperado, né? Porque hoje, por exemplo, o Real Madrid pegou o espanhol. Lanterna do campeonato. Jogou com aquilo que tem de mais medalhão, digamos assim. Tudo bem que o Bale estava no banco. Mas estava com o Hazard em campo. Não colocou os meninos brasileiros de titular, né? Só os já mais experientes, como o Marcelo Casemiro. E não conseguiu envolver o espanhol. No final do primeiro tempo, achou algumas jogadas. Perdeu algumas chances. Mas os melhores momentos foram com o Casemiro, né? Quase um gol de antes do meio campo. Seria um gol antológico. E depois, num golaço, através de um passe magistral do Benzema. Mas, no segundo tempo também, o Real Madrid pouco produziu ou nada produziu. O espanhol teve boas chances no jogo. E tem sido mais ou menos isso. A volta aí do Real Madrid na pandemia. Encontrado meios de ganhar jogos, né? Às vezes consegue placar mais elástico. Às vezes consegue placar apertado. Como foi agora. Como foi recentemente também contra o Real Sociedad. Mas, em contra, né? E é o que está faltando ao Barcelona. Que também tem feito jogos mais equilibrados do que o que a gente está acostumado a ver. E não está conseguindo fechar. Garantir a vitória. E é nessa diferença aí que está residindo a liderança do Real Madrid. Porque, apesar de estar jogando com a mesma dificuldade do Barça. Ou até um pouquinho mais, né? Porque não tem um Messi, por exemplo. O time está encontrando as vitórias. E encaminhado o título agora, né? Porque não pega mais o Barcelona. E pode vacilar um jogo ainda. Pode vacilar um jogo a mais que o Barça. Se o Barça estivesse on fire. Até dá para imaginar que o Real Madrid vai vacilar um jogo a mais do que o Barça. Mas, com o Barça vacilando tanto recentemente. Não sei, Guilherme. Parece que o Real Madrid vai encontrar aí um jeito de ser campeão de novo. O Barça, desde que parou o campeonato. Ele volta com dois tropeços, entre aspas. Porque empatar com o Sevilla. Gostei do entre aspas aí. É. O caso do Sevilla não foi entre aspas. Foi um 0x0. Mas, o caso do Celta de Vigo. Foi entre aspas. Com um gol de aspas. No finalzinho do jogo. Iago aspas. Um protestido meu aqui. Eu anunciei isso lá. Quando a gente fez o podcast de La Liga. Cara, o Sevilla quase vira o jogo, né? Incrível. No finalzinho. Ele tem o atacante. O Celta, né? O Celta, isso. Tem uma chance. Embaixo da trave. É um negócio patético. Perde um gol. Que seria uma virada maravilhosa. Tem uma polêmica rolando na Espanha atualmente. Que foi uma entrevista que o Piquet deu na saída do jogo contra o Sevilhas. Chora pouco, né? O Piquet. Meu Deus. É. E o homem é casado com a Shakira. Joga no Barcelona. Campeão do mundo pela Espanha. E ainda chora, né? O que mais você quer, Piquet? Conta aí pra gente. E olha o visual dele ainda, velho. O homem é belo. O homem parece o Thiago Nacarato. É tão belo que ele é. Que não é o contrário, né? É o Piquet que parece o Thiago Nacarato. Porque o Piquet nunca esteve no elástico mental. Se um dia ele estiver, de repente isso pode ser invertido. Agora, Lucas. Lá no jogo contra o Sevilha. Ele sai e dá um trecho. Se ele vier no Pingarda. Aí ele... Ele pode falar mal do Real Madrid a tarde toda aqui. E ele fala assim. A gente não pode tropeçar. Porque pelas coisas que a gente está vendo. O Real Madrid não vai perder. Por ponto. Ele não estava falando do alto rendimento do Real Madrid. Ele estava sugerindo um favorecimento ao Real Madrid via VAR. Acho que em alguma medida com razão. Mas o Barcelona também é bastante beneficiado pela arbitragem espanhola de modo geral. Acho que tem um favorecimento para o Real Madrid. No domingo seria gritante. Um pouquinho depois da declaração dele acontece aquele... Aquele foi inacreditável contra a Real Sociedad. Que anula um gol. Que cara, o gol que anularam do Ian Uzay é inacreditável. Não tem outro... É um negócio assim que você desanima. Você fala, ah, mas então não tem como, né? Mas o Real Madrid, como o Lucas falou, tem conseguido ganhar os jogos. Levantei a bola para você falar do Vini e você não falou. Mas no meio da semana ele fez um belo gol. Tem sido decidido. Esse jogo contra o Real Sociedad, ele sofre o pênalti. O pênalti, verdade. Que também foi muito discutido. Mas foi uma jogadaça. Independente de ter sido pênalti ou não. Foi criada através de uma jogada muito boa dele. Que isso é importante para o futebol dele. O Vini é um cara que precisa muito que as jogadas dê certo, né? Porque ele tenta coisas muito difíceis. Então, quando ele tenta, tenta, tenta e não dá certo. Por exemplo, hoje ele tentou algumas arrancadas. E não rolou, né? O Real Madrid também não estava para jogo hoje. A partir do momento que ele entra ali no meio do segundo tempo. O Real Madrid está pensando só em se fechar e tal. Cria muito pouco antes dele entrar e depois que ele entra também. Mas, de maneira geral, ele tenta jogado muito arriscado. É muito difícil, né? Então, nesse jogo, o mais recente. Esqueci agora contra quem foi. Mas ele faz um gol, muito bonito o gol. E depois ele tenta uma cavadinha por cima. Num lance que talvez não fosse tão fácil de fazer o que ele tentou, né? Que a bola vai no travessão. Contra o Mallorca. A bola vai no travessão. O time que você é hater. É, por isso que ele jogou tanto, né? Destruiu no jogo. Mas se ele tenta uma finalização mais simples naquele momento. Eu poderia colocar ali mais um gol na conta dele, né? Então, se ele não tivesse feito aquele primeiro gol. E tenta essa aí vai na trave. Esse jogo está 0x0 ainda. O tipo de cobrança em cima dele aumenta, né? Porque ele é um cara que tenta sempre o ilusionismo, né? Sempre a jogada bela, a jogada difícil. Então, quando dá certo, é muito bom para o Real Madrid. E para quem está assistindo, que gosta dele, do futebol dele. Não tem como não gostar, né? Do menino moleque ousado como ele. Então, bacana demais que deu certo nessa semana. Mas, infelizmente, para ele foi recompensado com a reserva do Hazard agora. Que não jogou nada hoje, né? O Hazard tem feito alguns jogos interessantes na volta e no retorno. Acho que era o momento que estava todo mundo acima do peso, Guilherme. Mas fica bem para ele. Mas aí, a partir do momento que o pessoal vai voltando, vai ficando mais difícil. Hoje, ele teve uma situação, uma atuação para se esquecer. Mas isso não é o assunto de hoje, Guilherme. Não é o assunto de hoje. Também não é o assunto de hoje. A Liga Nossa, que está aí muito... Mas só para falar assim, o campeonato espanhol está muito interessante essa briga pelo título. Porque todo jogo do Real Madrid e do Barcelona tem muita carga de pressão mesmo, né? Os times não podem tropeçar porque sabem que o outro vem e joga no dia seguinte. Geralmente são dois dias, né? Entre um e o outro. Ou um dia, como foi esse final de semana. Então, todo jogo vale a pena ver. Os times estão jogando em alto nível. Estão jogando com uma carga emocional muito pesada. Os jogos são muito emocionantes. Vale a pena aí se você tiver a oportunidade de acompanhar os jogos. Uma pena que metade desses jogos, por semana, um do Real ou do Barcelona, estão na Fox Premium. Tem a possibilidade de assistir com autorização do autor, na estilo Elifut. Ou para quem tem o pacote da Fox Premium na sua operadora. Já falamos sobre isso no episódio passado. Lucas, Liga Nossa, técnico português do Benfica. Pressionadíssimo. Estão falando que vão levar Jorge de Jesus para lá. Mas acho que não vai acontecer não. Você está querendo clique, né, Guilherme? Aqui no pingado. Vai colocar o título do podcast. Jorge Jesus vai para o Benfica. Interrogação. Será que o Jorge Jesus está de saída? Clique aqui para saber. É especulação grande, né? Sempre que o Jorge Jesus está na moda em Portugal. Então, é óbvio que se o técnico do Benfica está falhando em conseguir as vitórias, em conseguir convencer. Já teve o episódio de pedrada no ônibus, né? Desde a volta da Liga Nossa. Então, é normal, natural, que tenha esse tipo de especulação. Mas o Flamengo acabou de renovar com o Jorge Jesus. Então, acho muito difícil que saia nesse momento. Mas, Guilherme, tem outro assunto aí do Carioca que vale a pena falar mais do que o Jorge Jesus. E olha quem fala. Vale a pena falar. E Carioca juntos é muito raro. Ainda mais o Carioca Corona, né, Lucas? Que é o campeonato que a gente está acompanhando agora. Inacreditável que esteja rolando. A gente está falando de vários campeonatos aqui em sociedades absolutamente diferentes da que o Brasil passa. Momentos de combate à pandemia muito distintos do que o Brasil está passando. E protocolos, estratégias totalmente divergentes da que o Brasil tem feito. Então, não vou entrar nisso. Agora, o que o Egídio fez... A gente não vai nem falar que 10 de julho já vai estar liberado e público para os Jogos, né, Carioca? Cara, eu quero acreditar que isso não vai acontecer, sinceramente. Eu quero acreditar que alguma autoridade competente... Eu sei que isso parece hoje em dia uma palavra contraditória, autoridade competente. Mas alguma autoridade que tenha a potencialidade de entrar e proibir que isso aconteça... Enfim, eu não quero entrar nisso para não ficar mal-humorado. Mas, assim, cara, eu achei muito louco. A voadora, eu estou danizado, mas não é legal. Do Egídio, no comecinho do jogo, do Fluminense, hoje. E logo depois que ele dá essa voadora... Eu não acompanhava, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não estou assistindo o Campeonato Carioca, então não vou falar sobre o que eu não estou vendo aqui. Mas esse lance eu vi. E, na sequência, vem o background, né? Segundo noticiou até o comentarista, o repórter da transmissão do Sport TV. Ele acabou de ter filho e estava muito insatisfeito com essa possibilidade de retorno. E o cara dá um voador... Eu acho que não tem... E parece que o time adversário tinha jogadores recentemente testados com Covid. E é isso. E deixou ele ainda mais mal-humorado para jogar. E aí, com 15 minutos de jogo, ele faz um lance que eu nunca vi no futebol, Guilherme. Uma tesoura entre a cintura e o peito. Uma tesoura entre a cintura e o peito do adversário. Não está em contato, vale dois. Ainda bem que não foi lance, assim, para machucar, né? Ele não foi... Quer dizer, não foi para machucar, foi. Não machucou, vamos dizer assim. Não, velho. Eu acho que derruba. Lógico que derruba. Agora, eu não vejo uma possibilidade grande do cara sair machucado de um lance desse. Ele não vai com as travas da chuteira no cara. Não é um lance, assim... É um lance bizarraça, mas eu acho que não é um lance tão violento do ponto de vista de possibilidade de, sei lá, o cara machucar alguma coisa, né? E aí, ele é expulso imediatamente. Ele faz uma cara, assim, de... Eu sei que tem muita gente que escuta o Pingado, que também escuta o Café Belgrado, acompanha a NBA. Então, ele faz uma cara de meme do Bradley Bill, assim, para o juiz, né? Quando o juiz está expulsando ele. E acho que vai ser o grande ponto alto do Carioca. Possivelmente, é a única vez que a gente vai falar desse campeonato. É, eu, de fato, não sei se é exatamente a causa, efeito, é exatamente a objetiva, desse jeito que a gente desenhou aqui. Agora, que cria um cenário para até isso, né? Meu Deus. Enfim, finalmente chegou a hora de falar da série A-Team. Lucas, esse trocadilho é 12 anos total. E a gente não vai ter como escapar dele, porque é o nome do campeonato mesmo. É um campeonato histórico. Claro que antes não chamava. A série A-Team. E ao nosso estilo, Lucas, de retomar histórias para falar de cada campeonato. Contando um pouquinho aí da nossa experiência com essa liga, as nossas lembranças, as nossas jornadas de infância acompanhando esse campeonato. Lucas, o assim chamado cálcio, e eu fiz aquela mãozinha agora, conectando os cinco dedos no meio da mão e fazendo aquele, você pode fazer comigo agora, cálcio. Lucas, isso não tem como não ter feito parte da infância, adolescência de toda a nossa base de ouvintes, né? É verdade, Guilherme. É verdade, Guilherme. O famoso Scudetto, né? Olha só a chance de jogar com o Scudetto no seu uniforme depois que você era campeão. Cara, é demais. O campeonato italiano pra gente, né? Era demais. Era um campeonato assim a ser visto. Os grandes jogadores estavam lá. Até antes, né? Se a gente for ver, os grandes jogadores da seleção de 82, quando saíram do Brasil, os poucos que saíram iam pra lá, né? O Falcão, o Rei de Roma, o Zico foi pra Udinese. E assim, não era fácil ir pra qualquer time de lá, né? Tanto é que eles nem chegaram aí pro Milan, né? Por exemplo. Nem pra Juve. Mas tinha o Maradona no Nápoles. Tinha o Careca, né? Tinha o Toninho Cerezo. Então, era um... Sócrates. Sócrates. Era o campeonato onde os caras iam, né? E aí, anos 90, a gente viu aquele famosíssimo time do Milan, né? Que, por incrível que pareça, eles ganham aquela Champions, que vão enfrentar o São Paulo na final do Mundial, né? Mas, eles não ganham... Eles são vices várias vezes, né? Era o time que tinha o Gullit, que tinha o Van Basten. Cara, qual era o outro jogador sinistro que tinha lá o Guilherme? Dos anos 90, você fala? O Maldini, né? Já era... O Maldini começa muito jovem a jogar pelo Milan, muito bem lá. Era um time incrível, aquele Milan. E não era sempre que era campeão, né? Porque a Juve também era muito forte. A Juve sempre forte. Depois, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né? Um pouco mais meninote. Vem aquela Inter de Milão do Ronaldo. E aí, eu acho que não teve quem não assistisse, né? Quem não parasse o que tava vendo pra ver o Ronaldo na Inter de Milão. Sempre que tinha chance. Porque era aquele Ronaldo que, teoricamente, tava chegando no seu auge, né? Você imagina, velho. O Ronaldinho... O mundo sabia, né? Que ele era o fenômeno. Que ele era o melhor do mundo. E aí, vai um time... E aí, tira ele do Barcelona. Não é fácil. Hoje, você imaginar isso acontecer é muito improvável, né? O Barcelona é que vai lá e tira o melhor jogador do outro time. Você ir lá no Barça e tirar o Messi, velho. Não vai acontecer, né? Mas o Inter de Milão foi lá. A Inter de Milão foi lá e tirou o Ronaldo do Barcelona. E vai pra Série A, né? Então, mais um reforço pra Série A. E era uma Série A que tinha aquele timaço da Juve, que sempre chegava e que era muito ajudado pela arbitragem. Esse aí, comprovadamente, né, Guilherme? Inclusive, a Juve vai ser rebaixada por conta disso, por conta de esquemas ilegais. Mas era um timaço com Buffon, com Pipunzaga, com Del Piero. Zidane, eu vou lá. Zidane, velho. Zidane na Juve era demais, cara. Indo um pouco mais jovem do que no Real, né? E ele sai porque o time é rebaixado ou ele sai antes? Agora eu não lembro. Sei que a Juve perdeu alguns jogadores. Ele perdeu bons jogadores, né? Por conta do rebaixamento. E o Milan, sempre o Milan, né? O Milan sempre sendo aquele time com muita torcida aqui no Brasil, né? Muita torcida no Brasil. Acho que era o Barcelona dessa galera jovem, né? Hoje, o que é o Barcelona, que agora tá sendo o time da Premier League, era pro Milan naqueles anos. Tinha muita torcida no Brasil. As cores vermelho e preta ajudavam a torcer. Ou então, fazer você torcer contra, enfim. Mas era o time a ser falado, né? Era o time muito incrível, né? Jogando futebol ali entre 90 e 95, mais ou menos. Sempre chegando. E depois vai vir ainda o Kaká pro Milan. O Milan contratava muito brasileiro, né? Teve Serginho, teve Leonardo. Então, sempre era fácil de você simpatizar com o time do Milan. Cara, Série A é muito estranho pra gente falar hoje como um campeonato menor, né? Porque quando a gente cresceu, era o campeonato, né, Guilherme? Ah, é. O italiano era o campeonato que passava na Band, pra ter uma ideia, assim. TV aberta passando o campeonato europeu. Tinha a ver com essa tradição aí que o Lucas falou mesmo, né? De vários jogadores brasileiros relevantes indo pra lá. Era um campeonato que se investia muito, né? Também tinha isso, né? Tinha muita... Tinha essa oportunidade de... De você ver os principais jogadores do mundo concentrados. A Premier League ainda não havia dado esse passo. Claro que o Real Madrid sempre foi forte. Mas era também um outro modelo de formação. E o campeonato italiano, com limite de estrangeiros, não era liberado igual hoje. Não é bem liberado, né? Mas o regulamento era diferente. Então, eles guardavam as vagas pra um específico, dois. E aí gastavam com grandes jogadores. Guilherme, deixa eu te interromper um minuto. Que agora eu lembrei que a Fiorentina tinha Edmundo e Batistuta, velho, naquela época. É, Rui Costa, Edmundo e Batistuta. O ataque dos caras. Caralho. Era demais. Esse time... Cara, tem muitos times muito, muito, muito legais. Dessa época aí. E o Milan, ele tem isso que você falou, né? O Milan não ganhou tantos campeonatos italianos nesse período aí. Que a gente acompanha. Quanto, por exemplo, a Juve. A Juve ganha campeonato todo ano. Já faz muito tempo. Inclusive, aqueles títulos que foram revogados. Você tira aqueles títulos e eles continuam ganhando, né? Eles estão ganhando desde 2012. Até hoje, é a Juve campeã. Você teve aquela sequência do Penta, do Internacional. Que tinha o Ibrahimovic. É um time histórico também. Agora, o Milan, ele ficou assim, pra nós, o Milan, tirando esse time que foi tricampeão lá nos anos 90, esse time que você comentou mesmo, o Milan ficou tão famoso aqui. Claro, muito por conta do seu excelente rendimento em Liga dos Campeões, né? Era um time que sempre chegava, sempre estava lá em cima. Teve aquela derrota trágica pro Liverpool em 2005. Mas, um pouco antes, eles tinham vencido a Juventus, né? Os rivais, numa decisão de pênaltis. Que tinha o Dida, inclusive, né? Jogando pelo Milan. Depois, eles voltariam a vencer o Liverpool numa final. Era um time que você sempre estava acostumado a ver disputando na Champions League, em grande nível, né? Então, você falou assim, Milan, Juventus, Inter. Esses são os grandes times, né? Mas, no meio disso, também tinha times menores, vamos dizer assim, que, cara, sempre faziam coisas muito legais, né? A Roma do Tote, né? O que era a Roma do Tote, assim? Sim. Crack de bola. E aí, você fala isso, Guilherme. Você pode pensar em, sei lá, 30 anos de Roma. Porque o cara ficou lá a vida toda. Ficou lá pra sempre, né? É, pô, aí é um time que teve o Aldaíro, brasileiro lá. Uma super estrela aí. É, um time histórico, né? Teve vários jogadores que marcaram época. O Juan. Teve uma época que o Parma ficou muito massa também. O Parma, né? Na época do investimento da Parmalat. Você já falou da Fiorentina. Uma das fiorentinas históricas, né? A Udinese já teve bons momentos. O Amoroso, por exemplo, foi artilheiro do Campeonato Italiano jogando pela Udinese. A Udinese que, inclusive, recentemente, né? Em 2012, fez uma campanha muito legal. Ficou em terceiro lugar. Então, tem muito... O Napoli, né? A gente nem falou do Maradona aqui. O Napoli do Maradona. Um time histórico também. Que tinha careca em Maradona. E que, recentemente, também volta a ocupar um lugar de relevo, né, Lucas? Então, o futebol italiano, pra nós, assim, não é nem exatamente... É difícil até suscitar memórias do futebol italiano. Porque, na verdade, o futebol italiano era o futebol europeu pra gente, né? Assim, o que você assiste ao futebol europeu? Era o Campeonato Italiano. Claro que você assistia Real Madrid e Barcelona. Mas as referências... O grande clássico pra assistir era Inter e Milan. E eu concordo com você. É muito triste. Você hoje tá... Rola o Inter e Milan e ninguém comenta. Ninguém fala mais sobre a respeito. Claro que os fãs do Campeonato Italiano comentam. Mas não para a internet. Vamos agora que vai passar Inter e Milan, né? É muito triste, né? Passa um pouco pela transformação do futebol italiano. E é um estádio maravilhoso. Tem dois nomes, né? Se o Milan joga San Siro, se for Inter de Milan, é Yussepe Miasa. É. E... Acho que passa um pouco por essa reconstrução das outras ligas. E um pouco do momento da Itália no futebol, mas como sociedade também. Acho que a Itália tem mudado nos últimos anos. Acho que tem uma emergência aí de projetos interessantes. Acho que a Inter de Milan tá se esforçando bastante pra voltar a jogar em grande nível. Pra contratar os melhores jogadores disponíveis. Dentro da sua faixa ali de possibilidades. Acho que o triunfo da Juventus também acaba inviabilizando que outras potências surjam, né? Porque a Juventus todo ano domina e vai lá e contrata o Cristiano Ronaldo. É mancada, né? Acaba, de fato, muito difícil que alguém vá lá e perturbe o título. Isso enfraquece o campeonato. Acabei de falar como campeonato sem... Como campeonato sem uma briga, de fato, pelo título, dá uma desmobilizada. A gente falou tanto aqui da Liga Alemã, né? É uma liga que tem muita coisa, muito legal, mas que pra quem não tá atento pra acompanhar, meio que deixa de lado. Porque você quer saber a briga pelo título. Você quer saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Então, acho que isso pode até enfraquecer a força de outros projetos. Eu gosto muito do que o Napoli, por exemplo, fez recentemente. Tem um elenco muito legal. Tem já um sistema que troca técnico, mas mantém, de alguma maneira, as raízes, assim, de um time muito veloz, os dois ídolos, né? O Insigne e o Merten são muito rápidos, pequenininhos. Então, acho que tem boas coisas acontecendo, outras nem tão legais assim, mas que fazem com que ainda valha a pena acompanhar o campeonato italiano. E aí a gente entra num drama, Lucas, porque só tem uma maneira de acompanhar o campeonato italiano. E qual é? Diga aí pro nosso ouvinte, querido. Internet, né? Não, tem ainda pro Brasil a opção da Rai, né? A Rai é uma TV que é italiana, mas que tem vários pacotes aí de canal por assinatura. E recentemente a gente no Pingada aqui, Guilherme, andou ajudando muita gente que não sabia que tava passando jogo na Rai. A Rai sempre passa, né? Então, toda rodada tem, sei lá, um, dois jogos da Rai. Hoje, por exemplo, rolou o Inter e Parma, que foi uma doideira. O Parma tava ganhando até o finzinho do jogo, até tipo 38, e aí a Inter empata, um gol meio cagado assim. No minuto seguinte um jogador do Parma expulso, no minuto seguinte a Inter vira e sai com a vitória, né? A Inter, nesse momento, reconstrução aí do... É o grande time de Milão, né? Agora, de Milão, nesse momento, né? Então, não quer dizer tanta coisa, como já quis dizer antigamente, mas é pelo menos tá fazendo a campanha digna, né? A gente já viu a Inter aí, depois daqueles anos maravilhosos de Júlio César, de Adriano Imperador, já viu a Inter com uns times bem horrorosos, né? Então, vê a Inter voltando aí a ser preponderante, né? Fazendo uma Champions, pegando uma Champions, né? E, de repente, indo bem na Champions. Tinha essa esperança esse ano, ficou num grupo bem difícil, né? Mas, pelo menos, na Itália tá se consolidando agora como uma das forças mesmo. E passa por aí, né? Passa por times acertarem investimento. Não é falta de dinheiro, né? Na Europa, a gente vê, muitas vezes, jogadores sendo contratados por valores astronômicos e eles não entregam, né? Não acontece. E aí, Guilherme, você falou, fez uma comparação interessante com a Bundesliga. E, vendo recentemente, né? Você falou, tem só um jeito de ver, mas a gente consegue ver, né? Jogos por rodada e tal. A gente assistiu intensamente a Bundesliga e assisti agora alguns jogos da Série A Team. É diferente o jogo, né? Você falou da maneira que o jogo é vendido da Premier League, né? O jeito que é entregue. Falta isso na Série A Team. Falta muito isso, porque você tá vendo, assim, não é o melhor ângulo. Não é o estádio mais, sei lá, vistoso. Não é a melhor câmera possível. Mas, mesmo assim, mesmo a gente falando de futebol jogado, a gente vê um campeonato italiano. Eu não vou falar aqui de comparar Juventus com Bayern de Munique. Acho que isso não é o que faz a diferença no campeonato, né? É mais falando das equipes médias, do estilo de jogo, né? O que os times propõem durante um jogo. O futebol italiano me lembrou, e não com muito carinho, o brasileirão, Guilherme. Muitas vezes, assim, jogadas modorrentas, muito erro de passe, né? Muita falta, muita jogada que não dá em nada, pouca agressividade na marcação. E, por muito tempo, esse futebol deu certo até internacionalmente, né? A seleção italiana não costuma propor o jogo, né? Se a gente for tentar lembrar qual a seleção italiana que propunha o jogo, que tentava envolver os adversários, a gente vai passar um bom tempo aqui, Guilherme. Porque, normalmente, eles vão lá procurar 1x0, procurar o 2x1. Então, acho que talvez seja uma crise técnica que tenha feito com que o campeonato italiano tenha ficado na posição que está, que não é de destaque, como já foi. É, bom ponto, assim. Nem quando eles tinham um pilo no meio-campo, Totti, a seleção italiana primava, assim, pela organização do ponto de vista de fluência ofensiva, né? Aquela Itália campeã do mundo em 2006, acho que o melhor jogador que foi ganho foi o Grosso, que foi eleito craque. Foi o Cannavaro, Cannavaro. Cannavaro, caramba. Grosso se forçou aí, lateral esquerda. Acho que o Grosso fez o gol do título, né? Fez um gol importante. Acho que na semifinal ele fez um gol importante. É, bateu o pênalti, verdade. É, uma Itália fabulosa, se você imaginar que tinha Totti, tinha Pirlo, né? Pô, o que que jogava o Pirlo, Lucas? É, cara, que saudade de ver o Pirlo jogar, né? Era um negócio de louco. Esse Milan aí, que tinha Pirlo, Kaká, Shevchenko. Cara, era bonito de ver. Nem falando do Shevchenko aqui também, que era um cara muito interessante também, né? É, mas de fato, assim, a seleção italiana há um tempo, acho que... Shevchenko, acho que ele era o Lewandowski da época, velho. Em todo jogo tinha gol do Shevchenko. É, muito rápido, né? Um ucraniano apareceu no Dinamo de Kiev e foi contratado pelo futebol italiano e se tornou uma referência mesmo. Era um dos melhores atacantes do mundo. Cara, que você não viu Shevchenko jogar, procura aí pra ver uns videozinhos aí do Shevchenko que vale a pena. A gente tem muito ouvinte, muito jovem, Lucas. Então, às vezes, fica aí essa lembrança aí, Andrei Shevchenko, um grande jogador, principalmente nessa época aí. De fato, assim, mesmo se você olhar os jogadores italianos hoje, quem que é o melhor jogador italiano do momento, assim? É complicado, hein? Talvez o Insigne? Cara, é complicado. Aí não dá, hein? Pois é, é um bom jogador. Eu gosto bastante dele. Mas quem que são? Quem são, assim, os principais jogadores italianos? Buffon. Pô, mas Buffon é idoso, Lucas. O Buffon. E, cara, o Buffon faz uma defesa no último lance da Copa da Itália, que foi pros pênaltis, né? O Napoli foi campeão nos pênaltis. Mas o último lance, o Buffon, idoso, que a gente tá falando aqui, cara, ele faz uma defesa inacreditável. Inacreditável. É um negócio assim. Mas, assim, talvez seja ele mesmo. Mas quem que são as alternativas aí? Falava-se muito do Verratti, né? Que tá agora no Paris Saint-Germain. E eu acho ele um bom jogador, mas... Tá, é o Verratti ou o Insigne? São os seus principais jogadores, assim? Ah, velho, o Verratti não é nem o, sei lá, o quinto melhor do Paris Saint-Germain. Tá zoado, então, né? Lá o bagulho é louco também, né, Lucas? Tá, mas o melhor jogador da Itália, ser o quinto melhor de um time da França... É, e tem isso, né? Pra você ter uma ideia, eu abri o site, a Transfer Market, porque essa não foi a pauta que a gente montou, assim, esse assunto surgiu por conta da crítica que o Lucas fez ao campeonato. E o jogador mais valorizado hoje, não quer dizer que é o melhor jogador, não quer dizer nem que vai ser a transferência mais cara, não é assim que o site funciona, só projeta valores. Mas hoje, o jogador mais valorizado da Itália é o Jorginho, brasileiro, naturalizado italiano, jogador do Chelsea, fez uma grande campanha no Nápoles, foi pro Chelsea, que também não tá entre os cinco menores do Chelsea, Lucas. Não tá nem jogando, né? O segundo mais caro é o Donnarumma, o goleiro de 21 anos, fabuloso, do Milan. Esse aí brilha no FIFA 20, hein? Você pode comprar, é que ele vai melhorar muito. E na sequência, assim, é o Insigne, é o que eu propus mesmo aqui, depois dele o Chiesa, que é um jogador, bom jogador, joga na Fiorentina, tive a possibilidade de vê-lo presencialmente. E depois, cara, o jovem talento da Roma, o Zaniolo, o Ciro Imobili, o atual artilheiro do campeonato italiano, defensor do Milan, Romagnoli, Baroli, Benadeschi, Belotti, não tem nenhum jogador relevante, né? São relevantes nos seus contextos, mas não ocupam mesmo. E quando você não tem, e se isso é a seleção, se isso é o que o time tem de melhor, quando você não tem um alto gabarito de jogadores nacionais, a liga sofre muito, né, Lucas? Porque aí você tem que ter jogador de fora em todas as posições pra ser alto nível. É basicamente o contrário do que a gente vê, e elogia muito na liga alemã e na liga espanhola. A base de jogadores nacionais facilita muito que o nível do jogo seja diferente. A Inglaterra é outra coisa. A Inglaterra tem aquele tipo de jogador, que é jogador Premier League, que são os ingleses, escocês, irlandeses, galeses, enfim. Aquele jogador ali, irlandês, já falei, mas a base toda é contratada, né? Mas eles têm muito, muito, muito dinheiro. Aqui na Itália, se você não tem uma base de nacionais forte, inclusive pra vender, e não tem tanto dinheiro quanto os demais pra ir ao mercado, de fato o campeonato pesa. E tem outro fator também que eu acho que é interessante a gente mencionar aqui, Lucas. Basicamente não tem técnicos estrangeiros na liga italiana. Ao contrário, por exemplo, de todas essas ligas que a gente já comentou aí, sobretudo a liga inglesa, que tem um campeão que é alemão, acabamos de comentar, e o campeão do ano passado era espanhol. E se você vai em cada um dos times, a gente falou aqui do grande trabalho do Wolves, que é um técnico português. O Mourinho tá no Tottenham. O Pochettino, ano passado, tava no Tottenham. Então, em todo lugar tem um trabalho novo. O técnico do Manchester United é um norueguês. Claro que ele é ligado ao Manchester United, no caso um pouquinho diferente. Mas tem muita variedade, muitas referências. A Itália tem um técnico estrangeiro em time relevante, que é o Paulo Fonseca, que tá na Roma. E, de resto, é assim. Você vai ter um croata, que tá no Verona. E é isso. Você tem um uruguaio, espanhol, que tá no Breccia. Então, cara, acho que também tem isso, né? Ah, é verdade que a Bundesliga também tem muito técnico alemão. Tá, mas a Alemanha passou por evoluções recentes que justificam isso. O que a Itália fez nos últimos anos pra mudar a história e tal? Então, acho que tem... Você vai juntando, assim, as questões, você vê que não é exatamente só um problema de contratação, né, Lucas? Não é só um problema financeiro. É de cultura, é de formação. E isso não resolve do dia pra noite. E é mais ou menos o que a gente viu no Brasil, né, Guilherme? Assim, por muito tempo, o jeito de jogar esse aqui e vamos ganhando desse jeito. E aí o time emenda, sei lá, três títulos, como foi o São Paulo do Murici. E, ah, olha que grande trabalho do Murici, campeão três vezes. E a gente viu o jogo... Cara, não é... Acho que não é gostoso de assistir aquele tipo de jogo, né? E o time foi tricampeão. Super competitivo, é verdade. Principalmente pras ligas que disputavam, né? Os campeonatos que disputavam. Mas não deixa, assim, um grande legado numa escola, né? Não deixa... Aliás, deixa uma escola que foi aí... A gente viu o que é que tá sendo o futebol brasileiro, né? Então, na Itália, que já é meio assim desde sempre, né? Já é meio desse jeito mesmo que se jogava. Então fica um futebol que não tá gostoso de assistir. Faltam aqueles grandes talentos que outro tempo já teve. E aí meio que salvava o estilo de jogo, sei lá. Cara, era uma arte ver aquele... Aliás, o que o Milan fazia do Van Basten, do Gullit, era arte, né? Você assistia aquilo ali embasbacado. O que você via... Até times mais recentes naquele... Aquela Lazio, que foi campeã. Que tinha o Marcelo Salas, que tinha... Caramba, o Stankovic tava lá? Não, o Stankovic é mais novo. Mas tinha uns caras bem ousados naquela Lazio lá. A Inter de Milão do Ronaldo, que tinha o Dior KF, tinha o Bamban Zamorano, que quando o Ronaldo vai pra lá, Guilherme... Você lembra que ele ficou puto e teve que dar 9 pro Ronaldo, que era a marca do Ronaldo, né? O R9. Aí ele colocou o número dele 1 mais 8. Em vez de 18, ele botava o 1, botava o mais e o 8, né? Então, eram times com muita qualidade que segurava, sustentava. Mas a gente, desde os anos 80, era um campeonato que importava muito e agora não tá conseguindo importar os principais jogadores do mundo. E passa por uma crise... Vários times perigaram quebrar por lá, né? Alguns ficaram em situação bem ruim e os médios da tabela não tentam coisas diferentes. Tanto é que quem tentou, o Atalanta, se destacou demais, né? Então, acho que esse modelo que o Atalanta implantou é algo que a galera tem que se espelhar, né? Tentar fazer algo similar. Não é um time super caro, mas é um time que joga em alto nível pro italiano. E ir pra Champions, né? Tá nas quartas da Champions agora. Olha só que maravilhoso, né? Então, acho que é um trabalho ali que, como você falou, né, Guilherme? Faltam técnicos ousados ou talvez falte uma reformulação, como teve no futebol alemão. Mas tem alguma coisa ali que já pode ser um recomeço, né? Um pontapé de saída. Não deixa aquele grupo, né, de super times italianos sempre vai ter perigo de beliscar alguma coisa, né? A Juve é, nesse momento, o time que tá arrastando tudo e que tá também competitivo na Champions. Mas pode ser que depois seja substituído por outro time e sempre tenha um time no topo, entre os principais do mundo e que causa essa ilusão de que o futebol italiano tá forte, né? Recentemente teve a Juventus e o Napoli fazendo campanhas interessantes juntos na Champions, né? Então, fica essa impressão. Ah, mas tá vindo coisa boa da Itália, né? Tá pontuando aí nos rankings de ligas. Mas o grosso do campeonato é algo que não é atraente, né? Você viu em loco Série A, Guilherme, e viu um jogo bem fraco, né? Pra o nível de investimento que é feito num campeonato europeu na Itália. Um dos três ou quatro principais campeonatos europeus, o que você viu lá, não dizia isso, né? É, não foi uma experiência legal do ponto de vista de turista e tal, né? Mas de futebol, que era um jogo que provavelmente, se eu tivesse em casa, não era um jogo que eu escolheria pra ver, né? Claro que foi mais uma experiência. Luque, só pra dar aqui a informação, né? E pra lembrar um pouco desse time histórico da Lazio, que de fato a gente não tem nenhum carinho, mas, cara, esse time tinha muita gente muito boa. Então, cara, nessa época que a gente curtia a Lazio, não tinha esse peso na consciência de gostar da Lazio, né? Não tinha. Até tinha o debate. Mas a gente não tinha essa informação toda, né? De nível de profundidade. Hoje em dia, você gosta da Lazio é porque você é otário mesmo. Não dá pra gostar da Lazio. Mas nessa época que eles tinham uma seleção... Quem mais, Guilherme, tinha naquele time? Cara, esse time tinha... Ó, segura aí, o técnico era o Svangoron Eriksson, pra você ver aí um suede. Esse era ousado, hein? Maravilhoso, técnico histórico. Aí o time tinha Marquediani, o goleiro, tinha na zaga Alessandro Nesta, jovem ainda, né? Lembra do Nesta? Jogou muito no Milan depois. Um dos melhores zagueiros do futebol italiano da história, né? Foi campeão do mundo. Acho que o Nesta, na Copa que eles são campeões, ele não tá muito bem. Acho que ele vem do banco porque ele tá machucado. E joga o Materazzi e o Cannavaro. Mas o grande zagueiro da Itália era o Nesta, não era o Cannavaro. O Nesta era sempre o melhor zagueiro italiano. Acontece que você vê como é que as coisas se desenvolvem, né? Aí o meio campo tinha Stankovic, como você falou. Tinha Pavel Nedvedi também, um jogador histórico do campo italiano. Jogar da República Tcheca, né? República Tcheca. Diego Simeone, olha aí, mais um jogador histórico. Sérgio Conceição, mais um técnico, né? Já temos aqui dois técnicos de relevo hoje do mundo aí. Mihailovic, outro técnico também de relevo. O ataque tinha o histórico Roberto Mancini, outro técnico de relevo. Cara, só tinha técnico aqui. Um grande momento aí do Svangora Egersson, né? Ele treinou essa galera. E, inclusive, estava nesse time também o atual técnico da Lásio, Simone Inzaghi. Era desse time também. O Inzaghi ruim, né? Era o irmão do Inzaghi bom. Que também não era grande coisa. Fazia muito gol o Filipe Inzaghi. É, mas era... Tinha gol de canela do Inzaghi, era maravilhoso. Então você vê, olha o tanto de técnico que teve aqui, cara. Olha, dos famosos, né? Que a gente falou, Inzaghi, Simeone, Mihailovic, Roberto Mancini, Sérgio Conceição. E deve ter vários outros aqui que a gente não acompanha a carreira também. Porque não devem estar em lugares de muito destaque. Ou porque a gente falhou aqui. Tinha um italiano que, na época que a gente assistia, ele já era idoso, Lucas. Que era o Ravanelli, lembra dele? Estava nesse time também. Já era idoso. Ele tinha no Superstar Só que ele era o... Poxa vida, era o craque da Itália, velho. Porque ele tinha cabelo branco, assim. É, esqueci qual era o nome dele no Superstar Só que. Mas era ele e Baggio, era o grande time da Itália lá, do Superstar Só que. E eu não sei se eu falei, mas eu vou correr o risco de repetir, porque eu não posso esquecer desse cara, Juan Sebastián Verón. Já tinha falado? Falou não, falou não. Caramba, então, desculpa. Olha esse time, velho. Então, olha o tipo de jogo que um time desse podia jogar, né? Medvede, Verón, Sérgio Conceição Aberto, Salas e Mancini no ataque. Tinha o Boczic também. Cara, era o Simeone dando carrinho no meio-campo. Estankovic. Em qualquer lugar, ele não precisava ser no meio-campo, não, Guilherme. Até na linha lateral ele podia dar esse carrinho. No vestiário. É um time histórico, como outros tantos, né? É muito louco. Cada time que você fizer a passagem aqui, você vai encontrar um esquadrão. Foi legal citar esse time, porque é um time que não é dos, geralmente lembrados, como os melhores, os times que mais habitualmente chegam. Pra você ver, né, como o campeonato italiano tinha essa possibilidade. Recentemente, a Nápoles que tem feito resistência à Juve. Esse ano não, né? Esse ano, o ano da Nápoles não é grande coisa. Mas eles ganharam a Copa, né? Em cima. E ele foi vice-campeão nos dois últimos anos. O Atalanta, que foi o terceiro no ano passado. E a Inter em quarto. Esses times continuam aí na briga. É a Lazio, que a gente acabou de citar. Do Simone Inzaghi, que também acabamos de mencionar. Que tem feito aí uma boa jornada. Agora, Lucas, teve um jogaço no meio da semana. Contrariando tudo isso que a gente tá falando aqui. Mas porque esse jogo é bem específico mesmo. De dois times que estão superando expectativas. Lazio e Atalanta. A Lazio abre 2x0. E eu torcendo pro Atalanta, evidentemente. E o Atalanta vira, cara. E é muito legal esse jogo. Foi um dos grandes jogos. Passou na Rai, né? Essa TV. A TV pública italiana. Que transmite os jogos. E é o único jeito de ver, assim, sem ser com o autor, né? Sem o autor te mandar. Porque... Sem a ajuda do Elias. Sem a ajuda do Elias. É, cópia para o autor. Porque a Dazon, que tinha o direito de transmissão do italiano, por algum motivo técnico, acabou rompendo, ou interrompendo, vamos dizer assim, o contrato. E não tá passando mais. Então, não tem onde ver, senão, na Rai. E a imagem não é HD. Na verdade, a imagem é assim, que parece que eles passaram no filtro lavado, assim. O negócio é muito feio de ver. Se você ver no celular, fica um pouco menos feio, porque acho que diminui a resolução e não parece tão feio. Porque, às vezes, você pode ver na Rai, pelo aplicativo aí da sua operadora. Ah, tá. Entendi. Pelo operador. Agora, se você ver o jogo na TV, a imagem é muito ruim, cara. É inacreditável, assim. Além de não ser, igual o Lucas falou, o estádio maravilhoso, as câmeras, né? A captação de som. Até o gerador de carácter não é muito bonito. Mas, cara, a imagem de transmissão que chega é muito feia. É muito feia. Enfim, falamos mais mal do que bem do Campeonato Italiano, Lucas. Acho que falamos como podia falar, Grêmio, com muita saudade do que já foi. Pode ser. Gostei. Você quer falar, então, vamos dizer assim, dessa jornada toda de lembranças do Campeonato Italiano. Me diz aí, Lucas, o seu time titular. Ousei aqui. Inventei agora. Caramba. Tentar montar um time. Cara, você vai rir de quem é meu 10. Não, começa do goleiro. Tá bom. Goleiro e Dida. Não, Dida. O Buffon é peba, Guilherme. O Buffon é tipo a Lázio. Tô louco. É. É. Pode ficar. Foi cancelado aí. Então, lateral. Não quero botar o Cafu, velho. Quem que eu botei na entrada dele? Não, não pode botar o Cafu. Porra, mas o Cafu jogou muito. Muitos anos ali. Ah, mas o Cafu não dá, velho. Me fala um lateral pra não botar o Cafu. Panucci. Lembra do Panucci? Jogando na roda. Não, vou botar o Zanetti. Vou botar o Zanetti. Zanetti. Zanetti, legal. Gostei. Gostei. E aí, o lateral esquerda... Vai ser o... Não, agora os dois zagueiros. Agora os dois zagueiros e depois o lateral esquerdo. Tá bom. Ok. Dois zagueiros. Nesta. Cannavarro. Tradicional. Seguro. Gostei. Lateral esquerdo, Júnior. O Júnior... Júnior do Parma. O Palmeiras. É, jogava demais esse cara. Jogava demais, velho. Ele era fã. Muito, muito fã. É, meio campo... Você lembra quando o jogo que o Roberto Carlos não jogou na Copa, cara? Ele jogou pra caralho. Ele foi tipo melhor em campo, assim. Aham. Guilherme, eu quero fazer uma mudança no meu time. Vou botar o Maldini na zaga, velho. Sacanagem não botar o Maldini. Porra, é foda. Mas o Maldini... Eu tenho um hot take aqui. O Maldini, quando ele vem pra zaga, ele fica meio peba. É, eu não vou tirar o Júnior pra botar o Maldini, não, então. É. Então não vai ficar fora. Eu gosto do Maldini na lateral. Na zaga, eu não gosto tanto. Mas vai ser aquele futebol italiano, né? Que, na verdade, ele era zagueiro na lateral. Ele não fazia muita coisa depois do meio campo. É, exatamente. É um caminho que o Baresi também fez, né? O Baresi também começa com um lateral esquerdo e vem fechar na zaga. É, mas daí é diferente, né? Meio campo. Pirlo. É, será que eu consigo jogar com... Pirlo tem que estar. Eu queria fazer um meio campo muito ousado aqui. Você vai meter o Gatuzo aí ou não? Não, o Gatuzo não. Vou botar o Veron. Gostei que a gente lembrou do Veron. O Gatuzo era sinistro, velho. Não, o Gatuzo não, velho. O meu 10, você vai rir, mas tem que ser ele. Álvaro Recoba. Cara, esse cara me enganou a carreira inteira, velho. A carreira inteira dele ele me enganou e até hoje me engana. Muito fã do Álvaro Recoba, sem a menor necessidade, mas eu sou muito fã dele. E acho que é por causa das curvas que ele bota na bola. Se você pegar, sei lá, se você highlight da carreira do Álvaro Recoba, você pensa que ele é um MVP da Europa por oito anos seguidos. Se você pegar só highlight. Mas ele estava sempre machucado, velho. Sempre, sempre, sempre machucado. Mas acho que dá para jogar no meio do meu campo aqui. Então vou de Veron, bem sul-americano. Veron, Recoba, Pirlo e no ataque... O Recoba já estava jogando até esses dias, não estava? Ele jogou Libertadores recentemente, não teve isso. Não, eu acho que ele jogou um jogo de amigos de alguém, velho. E aí ele meteu um puta golaço nesse jogo de amigos. Não, velho. Teve alguma coisa aí do Recoba. Alguém vai lembrar e manda para a gente aí. Ok. Mas acho que ele meteu um golaço nesse jogo que eu vi também. Ok. E aí, eu acho que foi de amigos, velho. E aí no ataque tem que ter Adriano e Imperador, lógico. Mas eu não vou botar Adriano e Ronaldo porque dá más lembranças dessa dupla junta. Não deu bom isso aí, né? Ronaldo vai ficar fora do meu time. Eu botei o Totti já? Não, né? Não, não botou o Totti. Copilo, Verão e Recoba. O Totti foi campeão, né? O Totti foi campeão italiano pela Roma. O Totti era craque, hein, velho. O último título que não é nem Juve, nem Milan, nem Inter. Foi o do Totti. Lá em 2001. O time do Cafu. O time do Cafu também. Né? Então o ataque vai ser... Vou botar o Totti ali de meio atacante para meio atacante. E aí... Adriano e Imperador. E... Ele, né? Alexandre Pato, que foi muito... Não. Vou botar o Ibra, velho. Tem que botar o Ibra. Cara, teve uma época que o Ibra era o melhor jogador do mundo, cara. Nessa época aí da Inter, né? Ele foi campeão na Inter como artilheiro. Aí depois ele vai para a Juve e é campeão como artilheiro também, né? Ele... Inclusive está de volta ao Milan, né? Essa é uma das coisas mais exóticas do campeonato italiano. Você tem o Ibra lá de volta. Ele fez um tour aí. Vários rolês. Voltou. Gostei do seu time, hein, cara? Eu não vou... Vai montar o seu lado? Tem muita opção. Não, tem muita opção. Dá para montar um outro tão bom quanto, assim. O amigo ouvinte pode mandar para a gente aí no Twitter. É arroba o Guilherme Tadeu ou arroba nepopop. Ou no nosso e-mail pingadopodcast arroba gmail.com. Eu sempre confundo se é pingadopodcast ou podcast pingado. Eu acho que é pingadopodcast arroba gmail.com. Você curtiu o Cristian Vieira, Guilherme? O Cristian Vieira eu não gostava, não. Canhoto, né? Ele metia muito gol, né? Mas era ruim que só. É, eu gostava muito do Del Piero, desses que não entraram aí na sua lista. É, verdade. Mas ele não está no nível... Eu acho, pelo menos, que ele não estava nessa classe aí. Você deixou o Ronaldo sem pegar, então provavelmente eu colocaria ele. Eu não quero pegar, tipo, Maradona e tal, porque a gente era muito novo, né? Acho que aí é um pouco... Não, a gente não viu mesmo, assim, de VVV. Por isso que eu também não botei o Bombagio. A gente viu muito pouco desses caras, né? Muito pouco, é. Agora, um cara que você viu e não quis botar por esquecimento, e eu vou colocar pra jogar no meu, é Roberto Baggio, né? Esse a gente viu bastante. Ok. E ele era uma lenda também, né, cara? O que jogava o Roberto Baggio. Você vai tirar a recoba do meu time, velho? Não dá. Você deixou o Roberto Baggio de fora pra pegar o recoba. Você merece todo o carinho do mundo. da torcida aí, aquela energia lá no alto aí. Cara, terminando de gravar aqui, eu vou ver vídeo do recoba, velho. A tua saudade. Eu vou estar recobando o repeat aqui a noite inteira. Lucas, acho que tratamos aí da Liga Italiana, não exatamente da maneira que as pessoas esperavam, ficamos falando de passado aqui, de memória, o que às vezes pode ser perigoso, mas certamente tem muita história que a gente deixou pelo caminho. Você pode escrever pra gente, de fato, pingadopodcast.gmail.com Se não for esse o e-mail, você vai chegar, a pessoa que tem esse e-mail, com certeza, ela vai adorar receber esse e-mail seu aí, ainda que de surpresa. Lucas, faltou apenas, no nosso giro aí, comentar, e aí eu deixei pro final, porque eu acho que esse é um tema bem legal pra gente fechar o podcast, que foi, a gente falou, a gente se despediu da Bundesliga na semana passada, mas agora vai ter o jogo dos desesperados, ou dos esperançados. Na verdade, é o duelo da esperança contra o desespero. O Werder Bremen, um time que começou com a sua torcida, não lembro como é que foi isso. Começou sim, velho, claro que começou. Você tinha que ser torcida por eles, e o que aconteceu, eu não lembro. Perdemos, perdemos alguns jogos, e aí eu não quis atrapalhar a grande massa de torcedores do Werder, que nunca, não costumam jogar a Série B, né, Guilherme? Então, não quis interferir diretamente, deu certo, porque eles acabaram escapando aí do descenso direto, e agora tem a chance, vão fazer o segundo jogo mais importante da temporada da Bundesliga, né, que o mais importante foi Bahia e Borussia, o segundo jogo mais importante é esse, pra ver quem cai, porque o resto do campeonato tava definido, e agora sim, ver quem cai ou não, ou quem sobe, no caso, né, se o Werder cai ou fica, ou se o outro time lá sobe ou não. Meio por acaso que esse time chegou, né, Guilherme? Qual é a fera que vai enfrentar o Werder Bremen aqui? Eu não vou dizer se eu vou torcer ou não. Heidenheim. Caramba. Certamente não é assim que se pronuncia. Gary Vendel, eu te darei um set aí. Eu acho que o Gary Vendel tem mais o que fazer, Lucas, porque ouviu o podcast de nós, espero que ela transmise esse jogo, pra gente ter mais um pouquinho de guardia, que senão eu vou sentir muita falta, o time que era cotado pra esse duelo era o Hamburgo, né, mas ele perdeu em casa, em casa não conta, né, enfim, mas perdeu o último jogo, contra o time abaixo na tavela, e acabou perdendo a possibilidade de disputar esse confronto, o Werder escapa do rebaixamento direto e agora vai enfrentar um time certamente de orçamento pior, mas certamente de uma temporada muito melhor, embora a verdade seja dita, o Werder vende uma sequência no mínimo esperançada aí, porque meteu 5x1 no Paderborn, perdeu pro Bayern de 1x0 só, o que não é vergonha nenhuma, depois perde pro Bayern de 3x1, não é muito legal, e vence o Colônia por 6x1, ou seja, nos últimos 4 jogos o time fez 12 gols, sendo 11 em 2 deles apenas, eu vou torcer pro Werder aqui, porque eu não sei falar o nome do outro time, Lucas, e dá muito trabalho aprender, uma hora dessas, já tô com 36 anos. Verdade, se fosse o Hamburgo, talvez até a gente torcesse, né, Guilherme, porque me lembra o Brasaburger, do grande Thales, apoiador do Café Belgrado, se você tá no Rio e tem a chance, procura o Brasaburger, Guilherme. E lembra o Mengão também, né? Verdade, então o Hamburgo poderia, torcer por causa disso, mas não sendo, vou de ver, ah não, não vou dizer pra quem eu vou torcer não, porque eu não quero interferir. Na Alemanha eu tenho um certo pé frio, Guilherme. No resto do mundo eu tô bem. Ok, então, é isso, esse é o, acho que é o grande jogo da semana do campeonato alemão, na verdade é isso aí que tem mesmo pra gente falar, é um jogo bem legal, né, espero que transmitam, e fica aí a notícia, se a gente comenta no próximo podcast, o que aconteceu desse duelo aqui, e Lucas, você concordou comigo pra dar uma moral, mas o Flamengo ganhou foi do Liverpool, quem ganhou do Hamburgo foi o Grêmio, fiz um elástico aqui, de confusão. Eu não entendi porque você falou que ia torcer que lembrava o Flamengo, mas tudo bem, tá ok, dá pra lembrar do Flamengo em qualquer momento, nem fiz a conexão, Guilherme, do que você tava dizendo. Então, na próxima semana, a gente não tem, olha só, Guilherme, vou passar uma tarefa de casa, porque na próxima semana a gente não tem liga pra gente relembrar histórias do passado, então a gente vai ler o e-mail mais legal que chegar, falando de histórias de times históricos do passado, a gente vai dedicar uns 15 minutinhos pra falar disso aqui no podcast. E se não chegar nenhum e-mail, Lucas? Ah, e a gente finge que foram tantos e-mails que a gente não conseguiu escolher. Excelente. Então fica aí o convite, pingadopodcast.gmail, não deixe a gente passar essa vergonha. Ou podcast pingado, pode ser que seja também, né? A gente não sabe. A gente pode responsabilizar esse erro se não tiver mensagem nenhuma, Lucas. A gente fala que as pessoas mandaram o primeiro errado. Mas qual que você acha que é mesmo, Guilherme? Pra gente dar uma chance maior aí pra chegar um erro. Não, eu tô brincando. É o que eu anunciei várias vezes mesmo. pingadopodcast.gmail.com Ok. Forte abraço.